Fala rapaziada do Central de Timão, agora com o Willian, campeão, paulista, sub-17 com o Corinthians. Mostra a medalha aí irmão pra gente, cola aí Léo. Aí sim irmão, qual que é a sensação de coroar a temporada, o Corinthians fez uma boa temporada, chegou na semifinal do Brasileiro, qual que é a sensação aí de erguer esse troféu pra finalizar a temporada? Bom, é uma sensação única, só quem é campeão sabe a sensação que é. Pra mim foi um ano muito difícil, muitos altos e baixos, mas Deus consiga me abençoar pra terminar o ano sendo campeão aí. E não tem coisa melhor. E como que você avalia a temporada do Corinthians de 2023 inteira desde a Copa Fã até agora o título? Não entendi a pergunta. Como que você avalia o ano do Corinthians desde a Copa Fã até agora o seu título, você acha que foi um ano positivo? Foi um ano muito bom, o elenco inteiro buscou crescer sempre, nunca ficou acomodado. E acho que foi um dos principais fatores pra gente chegar até aqui no final de ser campeão. É claro que agora você vai descansar, campeão, vai tirar um pouco a cabeça disso, né? Mas como que você já tá se preparando visando a Copinha do ano que vem? Claro, se você for convocado. Ah, como você falou, eu ia aproveitar hoje, né? O Copinha eu acho que eu não vou me preocupar muito. Os planos de Deus na minha vida têm sido maravilhosos. E se for a vontade dele pra mim ir pra uma Copinha, eu vou. E se Deus quiser, eu vou me destacar como eu me destaquei no Campeonato Paulista. É isso aí, rapaziada. O William, capitão e campeão com o Corinthians. Valeu! Boa noite! Boa noite! Boa noite!